O ano passado saiu um estudo assim que foi foda, cara. O seu pensamento, com o passar dos anos, o nosso metabolismo diminui ou não? Eu acho que sim, né? Então, dos 21 até os 60 anos, não diminui. Foi o estudo que saiu o ano passado. Porra, daí você fica pensando, cara, como assim, cara? Por que aquele cara que chegou aos 40 anos tá começando a engordar? Isso e aquilo? Aí a gente tem que ver os fatores, todo o contexto que tá envolvido nisso. O cara, depois dos 30, sei lá, casou. Aí já não tem mais uma vida tão ativa. Aí começou a comer mais, entendeu? E aí isso vai alterando a vida dele de tal forma que fica mais fácil dele engordar. Mas o metabolismo não mexe. Ou alguma outra coisa que ele fez, fez o metabolismo mexer, não? Sempre tem um fator externo maior. Entendi. O metabolismo em si, não. Ah, Lincoln, mas tem alteração de hormônios. Isso tem alteração de hormônios. Tem a maior facilidade de estocar gordura. Mas isso não quer dizer que o metabolismo tá mais leve, tá mais rápido ou mais lento. Como que tu afere a velocidade do metabolismo, assim? Tem algum indicativo muito forte? Tipo, tu dá isso, acontece isso em tanto tempo? Cara, a gente tem a nossa taxa metabólica basal, né? Que é o teu, quanto você gasta em repouso. Tem por meio de cálculos. A gente pode fazer isso por meio de cálculos, que é uma estimativa. Só que esses cálculos, eles podem estar bastante errados dependendo da pessoa que faz. Pra população em geral, funciona. Então você vai lá e joga a pessoa num cálculo lá, vai dar, por exemplo, você 2.300 calorias. Aí se você pega uma pessoa que... Quantos quilos você tem? Eu tenho 87. Tá, você tem 87. Agora imagina que você tem que comer lá 3.000 calorias, por exemplo, por dia. Se você pega uma pessoa que tinha 150 quilos e emagrece até 87 quilos, ela não vai... Pra se manter com 87 quilos, ela vai ter que comer menos do que você. Então já alterou o metabolismo dela. O corpo dela tem a tendência a voltar. Exatamente. O corpo dela tem uma... Tem adaptações metabólicas ali que não favorecem ela manter o peso. Então a gente já... Quando vai pegar uma pessoa assim, você já corta uns 10% das calorias. Então a gente já começa a identificar a partir de 2.700. Ah, Lincoln, mas a pessoa tem hipotiroidismo. Já dá um alerta ali também. Então tem mais uma coisa que a gente precisa considerar. Ah, mas a pessoa é sedentária, entendeu? Aí no fim, cara, esse gasto energético dela ali é bem baixo. E a conta não vai bater. Mas a nível populacional funciona pra maioria. E é melhor ter um metabolismo acelerado ou um metabolismo lento? O que que tu acha? Cara, é muito mais fácil se trabalhar. E eu vou falar de trabalhar, porque eu não tenho nenhum dos dois, né? Então... Tu é um intermediário. É mais fácil trabalhar, muito mais fácil trabalhar com quem tem metabolismo rápido. Por questão de dar mais resposta, mais rápido, assim. Ele não dá resposta mais rápida, cara. Mas ele, o que mais a gente tem que trabalhar é a frustração dele de não ganhar peso. Entendeu? E isso a gente vai trabalhando aos poucos. Agora, um cara que tem metabolismo lento, a gente tem que trabalhar isso com ele, que ele não tá perdendo peso. Mas a gente tem que trabalhar a baixa de energia dele, a indisposição, a indisposição sexual. Entendeu? Porque o cara já tá comendo menos, o cara tá frustrado, ele tá estressado, ele tá ansioso. Então, esse cara, ele é mais difícil trabalhar. E depende, acho que, o objetivo também, né? Tipo, geralmente, tu tem um metabolismo rápido, tu dificilmente vai ser gordo ou não. É difícil. Difícil, né? Então, daí, geralmente, a pessoa que procura a tua ajuda é porque ela quer ganhar peso e tal. Botar um shapezinho. É. Normalmente, as pessoas já vêm com essa... Tentaram e não conseguiram. Chegaram num patamar ali, quem tenta... Travou, assim. É. Um problema é de quem tem o metabolismo um pouco mais rápido, é tentar por si e tentar de forma errada. Que é fazendo muito uso de hipercalórico, alimentos assim. Porque o cara não vai ganhar massa muscular e começa a ganhar barriguinha. Aí virou sapo... Sarpopênico. Sarpopênico. Não vira o Sarpopênico porque ele ainda tem uma massa muscular. Um pouquinho de massa. É. E aí, o problema, cara. Uma outra coisa que a galera fala, porra... Eu vou começar a fazer uma dieta pra ganho de massa muscular aqui. Sou eu? Tá. Quantos por cento de gordura você tá? Tava com 12. Tá, você tem que baixar um pouquinho mais. Mais? É. Vamos baixar aí pra uns 10, por exemplo. Tá. Aí você começa... É um exemplo, né? Você pode começar aí. Não avaliei você. Pode baixar, cara. Fica à vontade. Eu não avaliei você. Mas pra começo de hipertrofia, normalmente o mínimo é 12% mesmo. A gente coloca uma margem de erro e baixa pra 11 e daí tá bom. Aí se você tá com essa intenção, começa a comer demais, comer demais, comer demais. E aí começou a ganhar um pouquinho mais de gordura. Porque, cara, ganhar massa muscular não é fácil, não é rápido. Os caras aí, o início, que a gente tem uma coisa rápida, seria de 400 gramas no mês. O que você ganha, o resto é água. Ah, ganhei 3 quilos aqui. Beleza. Você vai ter um ganho de 3 quilos de água. Tá bacana, né? Aumentou o glicogênio no seu músculo. Um pouquinho de gordura. Um pouquinho de gordura. E 400 gramas de músculo, de massa muscular, né? Isso é o aceitável. Agora você começa a ganhar muito peso. Cara, tô ganhando 5 quilos aqui por mês, não sei o que, você tá ganhando gordura. Qual que é o problema disso? É um problema que você aumenta a sua resistência à insulina. Aumentando a sua resistência à insulina, fica mais difícil ganhar massa muscular e mais fácil de engordar. Entendeu? Então você tá comendo cada vez mais, porque teu músculo não tá vindo e a barriga tá crescendo cada vez mais. Então, ah, tô comendo muito e não tô ganhando massa. Cara, você tá comendo muito porque você tá ficando gordo. Tá ficando fordo. Você já viu essa expressão? É um forte gordo. Fordo. É porque começa a comer muito e fica assim. O bulking, o cara tá bulcado. Mas então... Não, calma. Eu quero perguntar a questão de metabolismo primeiro, depois a gente volta pro bulking e cuttings aí. Tem como acelerar... A pessoa nasce com o metabolismo definido, assim, é genético. E daí ela tem alternativas pra acelerar alimentos que aceleram, o metabolismo que não aceleram, o termogênico. Como é que é? A genética, ela tem um fator muito grande, né? Se você olha, assim, pras pessoas da mesma família, assim, você vai ver o formato muito parecido, né? Então a genética, ela tem um peso muito grande, cara, em tudo, assim. Mas ela não é uma sentença, né? Eu costumo dizer que genética não é uma sentença. A genética é o seguinte, cara. Você tem que aceitar que você vai ter que se esforçar muito mais do que outras pessoas pra alcançar o mesmo objetivo delas. E se essas pessoas decidirem se esforçar tanto quanto você, você jamais vai alcançar elas. Isso é genética. Por quê? Porque você é construído na sua base ali, no seu gene. Então tem a sua genética, tem esse peso genético. E essa questão de acelerar o metabolismo a gente vai fazer com fatores externos principalmente, cara. Primeira coisa, mudando a dieta. Não existe alimentos termogênicos, tá? Esse negócio de, ah, mas... E a canela? Cara, o efeito da canela, assim, tipo, é... O gengibre. Gengibre é muito baixo. Cafeína. Cafeína, se eu não me engano, são 45 quilocalorias hora. Então, tipo, é hora de funcionar. Mas qual que é o conceito do termogênico? Ele vai fazer tu gastar mais energia? É, termogênico é a questão de produção maior de calor. Tá. A energia que nós produzimos é calor. Termogênese. Então, a produção de calor. Um termogênico, ele aumenta a produção de calor. Então, ele tem esse efeito maior. Uma pessoa... E aí, não só quem tem o metabolismo mais lento, mas, por exemplo, um atleta muito bem preparado, ele tem uma eficiência metabólica maior. Essa eficiência metabólica é... Eu consigo gerar o mesmo nível de energia aqui, o mesmo nível de atividade, só que com menos energia, com menos calor. Entendi. Então, ele poupa calor ali, entendeu? Então, o cara, às vezes você vê lá o cara, um crossfiteiro. Porra, o crossfiteiro deve comer 10 mil calorias. O cara tá comendo 3 mil. Entendeu? Por quê? Porque o corpo dele é muito eficiente em gerar energia, em gerar. Então, ele não precisa. E aí, que tá um problema do processo de emagrecimento e de quem tem o metabolismo mais lento. Essa pessoa, ela tem um metabolismo mais eficiente nesse sentido. Então, quando você quer emagrecer, você quer que esteja mais ineficiente, entendeu? Pra você desperdiçar calor. Vamos desperdiçar calor, mas ele tem eficiência em poupar calor. E aí, tem um problema, né? Aí, você vai ter que partir pra outras coisas. A proteína... Mas, então, resumindo, alimento termogênico é meio que besteira, assim? Não, não existe, cara. Não existe? Não, o efeito é nulo. Se você pega, por exemplo, esses termogênicos aí, alimentos que dizem algumas especiarias, essas coisas aí, e se você compara com um copo de água gelada, e isso, o valor da água gelada é um pouco maior, até. Caralho, foi. Então, tomar água gelada pra caralho. Porque você gasta até uma grana, às vezes, na parada, assim, ó, comprar pimenta rosa com não sei o que, com... É, cara, isso é besteira. Pô, e você fala o trampo, né? Então, é nisso que eu falo pra você, tô apontando o dedo, que feio, né? Pode apontar, cara. É nisso que eu falo pra você, que a gente fica triste, cara. Porque eu queria chegar e falar pra você, mano, compra a porra da pimenta rosa. Não, mas eu tô gostando de tu falar, não compra essa porra, que é besteira, já tá bom. Não, então, tipo, eu queria falar isso, entendeu? Eu queria sentar com o paciente aqui, assim, e falar, mano, você vai comprar cacau, canela e colocar tudo. Cacau é ótimo? É ótimo, velho. É o alimento no Brasil, hoje, que mais tem antioxidante. Um dos que a gente tem mais antioxidante. Aquela coisa, né? Eu não vou falar com certeza. Mas é um dos alimentos que mais tem antioxidantes, que nós temos acesso, tá? Pode ter outros, mas que mais tem acesso, por exemplo, o chocolate 70%. Já tá ótimo, não precisa... Coloca até o cacau em pó ali, bota na vitamina ali. Exatamente, é muito bom. Canela também, cara. Canela eu como todo dia. Canela tem efeitos positivos em alguns estudos experimentais ainda em pessoas que têm resistência à insulina, né? Pré-diabéticos. Aí dá uma melhorada na resistência à insulina, mas é... É aquela coisa, tá experimentando ainda. Os efeitos é mais, tipo, longo prazo, questão de saúde mesmo, não... É, questão de saúde. Exatamente. E é isso que eu falo, cara. Eu queria poder falar mais isso. Tipo, ah, porque... Não, mas só de tu falar o contrário já é muito bom, pô. Porra, já é um conhecimento do caralho. Quem for assistir esse corte, não existe alimento termogênico. Porra, que isso é... Cara, não existe. Mas o que existe, né... É forte. É efeito térmico do alimento. São coisas completamente diferentes. A proteína, quando você come a proteína, ela tem um gasto energético maior para ser metabolizada, digerida, estocada do que o carboidrato tem e do que a gordura tem. Então, se você come lá gordura, 100 calorias de gordura, mais ou menos o seu corpo vai gastar de uma, duas calorias para fazer a digestão dela. Porque é muito rápido, cara. Entrou a gordura, é muito reconhecido, não é reconhecido, mas é muito tranquilo para o teu corpo. Seu corpo vai ver aquela gordura aí, parceiro, vamos chegar aí, vamos tocar isso aqui rapidinho. Caiu na corrente sanguínea, né... Tá tranquilo. Carboidrato. Carboidrato, mais ou menos, umas 10 calorias. 100 calorias de carboidrato, 10 calorias ali para gastar, dependendo do carboidrato, se ele for mais fibroso ou não, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E a proteína até 30%. Tá, então assim, se você consome 100 calorias de proteína, 30 calorias, o seu corpo gasta para metabolizar ela. E é por isso que a gente usa mais proteína em pessoas que têm o metabolismo, mais lento em pessoas que estão querendo emagrecer, porque tem esse efeito maior, cara. A cada 100 calorias, 30 já são gastas. Esse é um dos motivos. E daí dá uma saciedade, né... Exatamente. A proteína, ela é o macronutriente que mais traz saciedade. Aumenta a CCK. Colistocinina. Então, aumentando isso, você tem mais saciedade, cara. Mais saciação e mais saciedade, que são coisas diferentes. A saciação é do momento que você começa a comer. A gente tá comendo aqui, pô, cara, já me enchi. Isso é uma saciação. A saciedade é de uma refeição a outra. Então, período do almoço ou café da tarde. Isso é se você tá saciado na saciedade. A proteína aumenta isso também. E a proteína, ela poupa a massa muscular, cara. Então, se você tá treinando, se você quer emagrecer, né... Se tá fazendo uma atividade física, aumenta a proteína. Porque ela vai poupar a sua massa muscular. Essa proteína, ela tem um efeito poupador de carboidratos. Isso significa que... Se você tá fazendo uma dieta mais baixa em calorias, obviamente você baixou os seus carboidratos. Porque não precisa ser low carb, mas normalmente você baixa os carboidratos. E aí, pra não ter a necessidade do seu corpo torrar a massa muscular pra obter energia, você sobe as proteínas. Como se fosse uma forma de já entregar essa energia pro corpo, entendeu? Pô, vamos entregar essa energia pro corpo aqui, ó, de bobeira. Porque você não precisa de mais de 2.2, 2.4 grama por quilo de proteína. Mas você consome mais justamente pra isso. Pra, tipo, viu? Vamos dar um boi de piranha aqui. Alô, Mark? Sim, é ele mesmo. Ele mesmo. Ele assistiu o vídeo até aqui. Não é inscrito e não deixou o like. Ele vai desativar tudo? Sem Instagram, sem... Fechou. É ele mesmo. O recado tá dado.